Bem, dizemos, ó Deus, Mãe do Céu, Virja e Maria, Bem, dizemos, ó Deus, O Teu Filho salvador. Aqui vimos, Mãe querida, Consalhar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, Consalhar-te o nosso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, O Senhor esteja convosco. Bem-vindos, meus irmãos, a rezar juntos o Terço do Rosário, neste mês do Rosário. Bem-vindos também àqueles que nos acompanham pela internet. Primeiro sábado do mês, primeiro sábado, E a Virgem Mãe convida-nos à devoção dos primeiros cinco sábados do mês, Devoção ao Seu Imaculado Coração. Vamos ter essa intenção, particularmente presente neste Terço que vamos rezar. Meditamos os mistérios gozosos. Meditar os mistérios gozosos é deixar-se inundar de alegria. É tomar profunda consciência da alegria de Deus, da alegria da salvação. E é, por isso, aprender a viver em jubilosa esperança E com a gratidão a transbordar do coração. No primeiro mistério contemplamos a anunciação do Anjo à Nossa Senhora. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, Ao qual porás o nome de Jesus será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O nome Jesus indica a missão que o Pai confiou ao Senhor. Deus salva. Na verdade, só Deus pode salvar-nos. Não há, por isso, outro Salvador a não ser Jesus, Filho de Deus feito homem. Foi Ele que, ao dar a vida por nós na cruz, Nos libertou da opressão de Satanás, do pecado e da morte. Virgem Mãe, ensinai-nos a acolher com alegria e gratidão A graça da salvação que o vosso divino Filho nos dá. Ensinai-nos a ser fiéis e dóceis ao Espírito Santo. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. Glória à Pátria e Filho, e Espírito e Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. Ao meus Sos, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. 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 O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. Segundo o mistério, contemplamos a visitação da Nossa Senhora a Santa Isabel. Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor? Inspirada pelo Espírito Santo, Isabel reconheceu a presença de Jesus Cristo, que Maria trazia em seu ventre. E percebeu que era uma extraordinária honra receber a visita da sua jovem prima, que veio até ela como a Arca da Nova Aliança, portadora do Verbo Eterno de Deus. Senhor Jesus, que com Isabel saibamos sentir-nos profundamente honrados com a presença da Virgem Mãe nas nossas vidas. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o Seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o Seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e 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 bendita sois vós entre as mulheres, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Todas as gerações O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome Terceiro mistério Contemplamos o nascimento de Jesus Hoje na cidade de David Nasceu-vos um Salvador Que é o Messias, Senhor Eis-nos diante de uma incrível notícia De uma incrível boa notícia Que enche os nossos corações de incontida alegria É incompreensível que Deus O Altíssimo, o Todo-Poderoso O três vezes santo Se tenha feito um de nós Em tudo igual a nós, exceto no pecado E tenha vindo habitar no meio de nós Para nos salvar Só o amor infinito Podia ser capaz de tão grande humildade Obrigado, Senhor Por teres vindo habitar no meio de nós Com a humildade do amor Que saibamos reconhecer-vos Como nosso único Salvador e Senhor Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Por teres vindo habitar no meio de nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça 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 O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome Quarto Mistério Contemplamos a apresentação do Menino Jesus no Templo Agora, Senhor, podeis deixar o vosso servo partir em paz porque os meus olhos viram a salvação Simeão era um homem justo O seu coração vigiava e orava aguardando com firme esperança a vinda do Salvador E agora o Salvador, feito menino, estava nos seus braços E diante dos seus olhos inundados de luz a brilhar de assombro e de alegria Virgem Mãe Alcançai-nos a graça de, como Simão, reconhecer que o vosso divino Filho é o nosso Salvador E de proclamar com ousadia A boa nova da salvação E agora o Salvador, feito menino, reconhecer que o vosso servo partir em paz E agora o Salvador, feito menino, reconhecer que o vosso servo partir em paz E agora o Salvador, feito menino, reconhecer que o vosso servo partir em paz Ave Maria, cheia de graça de, como Simão, reconhecer que o vosso servo partir em paz Ave Maria, cheia de graça de, como Simão, reconhecer que o vosso servo partir em paz Ave Maria, cheia de graça de, como Simão, reconhecer que o vosso servo partir em paz Ave Maria, cheia de graça de, como Simão, reconhecer que o vosso servo partir em paz E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. A sua misericórdia se estenda de geração em geração Sobre aqueles que o temo. Ó Senhor, fez em mim maravilhas. Santo é o Seu nome. Quinto mistério. O encontro do menino Jesus no templo. Por que me procuráveis? Não sabíais que devia estar em casa de meu pai? Como estas palavras do menino Jesus Devem ter deixado perplexos a Virgem Mãe e José. E no entanto, Jesus recordava-lhes simplesmente o que eles já sabiam. O pai do céu ocupava o centro do seu coração. Fazer a vontade do pai era a razão de ser o alimento da sua vida. Ele vier ao mundo a fim de realizar a missão de amor e salvação que o pai lhe confiar. Senhor Jesus, como vós, que o nosso coração saiba procurar acima de tudo os interesses de Deus e do seu reino, de vida e de amor, de justiça e de paz, de verdade e de graça. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sua voz entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sua voz entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sua voz entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sua voz entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sua voz entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sua voz entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sua voz entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sua voz entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sua voz entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito a sua voz entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória a Pátria e Filho e Espírito e Santo. Amém. Oh Maria concebida sem pecado Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Manifestou o poder do Seu braço E dispersou os sobebos Oh Senhor, fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome No primeiro sábado do mês, razemos as três Avemarias Em reparação dos ultrajos e ofensas que são cometidos contra o Imaculado Coração de Maria Contra o Coração de Jesus Pela conversão dos pecadores Pelo Santo Padre Pela paz no mundo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Imaculado Coração de Maria Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Amém Bendito sois vós entre as mulheres Amém Rainha da paz Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Imaculado Coração de Maria Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida de sura e esperança, nossa salve A vós guardamos os de verdade filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste pote de lágrimas E após a advogada nossa, estes vossos olhos Misericordiosos a nós, meu bem E depois destes ter mostrais, Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ao que lamenta, ao piedosa, ao doce, em Virgem Maria Rogai para nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Faço agora a bênção dos objetos religiosos I will now bless the religious objects Benedico ora gli objecti religiosi Agora bendigo-lossi obretos religiosos Se vem mantenão venir les objets religiosos Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria E dos santos Francisco e Jacinta Mardo Assistivo dignamente os vossos servos E fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade Se vão transformando à imagem do vosso Filho Ele que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Amém Continuação do muito bom dia Duma santa peregrinação a todos E dêem paz que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus A 13 de outubro foi o seu adeus Ave, 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 Maria Votou para os teus Ave, 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 Maria A 13 de outubro foi o seu adeus 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 Obrigado.